Olá, colegas advogados e advogadas. Nesta sexta-feira, aproveitando o intervalo da Conferência Estadual da Adfocacia Cearense, o nosso almoço será no Marina Hotel. Vamos receber o nosso colega advogado, professor Erinaldo Dantas, presidente da CAACI, que vai conversar conosco sobre a nova CAACI, as questões da justiça e da advocacia como um todo. Compareça, você é nosso convidado, nossa convidada, o almoço é de adesão, que é dos advogados e das advogadas cearenses. Muito obrigado, um forte abraço.